E vamos conhecer agora um projeto do Minha Casa Minha Vida Entidades em São Paulo. O repórter Leonardo Meira foi até lá e mostra pra gente. Pra colocar tantos prédios assim em pé, trabalho especializado de construção civil é fundamental. Não é à toa que tem gente trabalhando em todo canto. Mas os residenciais José Maria Amaral e Florestan Fernandes têm uma ajudinha especial pra ganhar vida. As famílias que vão morar no local também auxiliam no dia a dia do canteiro de obras. É que o empreendimento faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. A associação Leste 1 é a responsável pelo projeto. A gente já imagina com a nossa família aqui dentro, com os nossos móveis. E ter uma vida próspera aí que depois que a pessoa tem uma moradia, ela pode ter outras visões aí de um futuro bem melhor. São quase 400 apartamentos na cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista. 73% das obras já estão concluídas e tudo deve ficar pronto até o final do ano. O custo total da obra é de quase 38 milhões de reais. Quase 80% são de recursos federais e o restante do estado. Aqui, a qualidade dos materiais ganha destaque. Nossa preocupação não é apenas a casa por si só, mas é o processo todo. Então, se a gente, no final do empreendimento, as famílias que vierem morar aqui, venderem suas casas ou não souberem administrar, quer dizer que o processo não foi completo. E além dos lares, as famílias também constroem consciência política e discutem temas de cidadania. Tudo acompanhadas por assistente social. Eles participam desse processo e também já visando a sustentabilidade futura quando vierem morar aqui. E tem obra como essa daqui em vários cantos do país. Desde 2009, quando o governo federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, foram contratadas mais de 61 mil unidades habitacionais nas áreas urbanas e 177 mil na zona rural. Investimento de 5 bilhões de reais. Não é qualquer governo que faria programas como este de empoderamento das entidades, dos movimentos sociais do campo e da cidade. E é isso que nós devemos saudar. Saudar o compromisso da inclusão social com o desenvolvimento do país na construção de cidades melhores e de cidadania no campo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.